Outra vez no mercado em busca de reforços, o Botafogo viu um nome inusitado cruzar seu radar, o do atacante belga Mertens. Segundo o jornal O Dia, o experiente jogador de 35 anos, que está de saída do Nápoles, da Itália, teria sido indicado ao alvinegro por intermediários brasileiros e seria uma alternativa caso a investida por Eras Arravi, do PSV, não tenha um desfecho positivo. A carreira de Mertens, que se destaca pela velocidade, pela precisão nos passes e por boas cobranças de falta, começou nas categorias de base de clubes de seu país natal à Bélgica, mas foi na vizinha Holanda que ele se tornou profissional, com passagens por AGOVE, o 3-3 PSV. Um momento de maior brilho, entretanto, deu-se na Itália, precisamente no Nápoles, onde atua desde 2013 e é considerado ídolo. O status é uma consequência dos feitos marcantes pelo clube onde um dia jogou Maradona, Mertens já ultrapassou a marca de 300 partidas, marcou 122 gols, feito o que faz dele o maior artilheiro da história da equipe, e conquistou dois títulos da Copa da Itália, em 2014 e 2020. Mertens também defende a seleção da Bélgica desde 2011 e disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, marcando um gol em cada edição. O jogador é casado com a apresentadora de TV Katrin Kerkhoffs, de 33 anos, com quem tem um filho. O casal está junto desde a infância, mas oficializou o vínculo somente em 2015. O belga tem vínculo com o Nápoles até 30 de junho, mas não deve renovar. Para contratar Mertens, o Botafogo pode enfrentar a concorrência de outros clubes, entre eles Alásio, também da Itália. No início deste ano, a imprensa espanhola também reportou um suposto interesse do Barcelona, mas a história não avançou. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?